Alô Troca o pijama, preferia estar na cama Um dia, a monotonia, tomou canta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa A hora que não passa e eu aqui, à toa Eu já pertei de tudo, mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa A hora que ainda passa e eu aqui, à toa Eu já pertei de tudo, mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa A hora que ainda passa e eu aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Tédio Não tenho um programa Tédio Esse é o meu drama O que corrói é um tédio Um dia eu fico sério E um dia eu me emprego Tédio